Quais foram os três livros que eu li, que mudaram a minha vida, que me fizeram sair da gívida e ganhar muito dinheiro nesse mercado? E aí meus amigos, beleza? Tá começando mais um vídeo, o vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aí os três livros que mudaram a minha vida. Os três livros que eu li durante esses anos aí, me fizeram sair da gívida aí, mano, tava devendo uns 5 mil reais no banco, mano. Comecei a ler livro, mano, comecei a ler livro e esses livros me ajudaram bastante, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês aí os três livros que mudaram a minha vida, que me fizeram sair da gívida, tá ligado? Me fizeram sair da gívida e me fizeram ganhar muito dinheiro nesse mercado da internet, tá ligado? Então eu vou mostrar pra vocês, se vocês gostam desse vídeo, se vocês já continuaram a sua ideia, inscreve no canal, deixe seu like e é nóis, rapaziada. Eu não sei qual livro eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Tem um monte aqui, mano, eu vou pegar aqui os melhores que eu li, tá ligado? Aqui tá sozinho, que tal, caralho, muito bom, hein, mano? Aqui foi que foi uma fonte de três aqui no chão, né? Tá pra dois, porque eu tava muito caralho aqui, mano. Tá foda, rapaziada. Bom, meus amigos, o primeiro livro que eu vou indicar pra vocês, que mudaram a minha vida, que me fizeram sair da gívida, é o livro que vocês precisarem, é esse daqui, ó. O Segredo. O Segredo. Esse livro é muito top, meus amigos. Esse livro aqui é muito top. Esse livro aqui, você vai aprender como você conquista as coisas pelo poder naturalmente, tá ligado, mano? É muito top esse livro, muito top. Esse livro, assisti também o filme. Tem o filme desse livro aqui, O Segredo. É muito top. Com esse livro aqui, você vai, mano, você vai aprender como você consegue ler as coisas pra sua vida, com o poder naturalmente, conectando o seu coração, o universo, tá ligado. Então, esse livro, O Segredo, precisa ler. É muito foda. O segundo livro que você precisa ler, com urgência, é esse daqui, meus amigos, ó. Quem pensa, enriquece, beleza? Quem pensa, enriquece, é muito top, muito top mesmo. Nesse livro aqui, meus amigos, o Nafoel é o Rio. Todo esse livro, o Nafoel é o Rio. Faça um exercício muito massa pra você ganhar dinheiro. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse exercício aqui que ele passa. Você vai simplesmente escrever um textinho, escrever um texto pro universo, tá ligado? Falando quanto de dinheiro você deseja no ano. Então, você lê esse texto aqui todos os dias, aí é quando você acordar. Vou explicar pra vocês muito aqui, como funciona, beleza? Mas, dentro desse livro, quem pensa, enriquece, porém, é o Rio fala tudo sobre, explica tudo certinho. Então, esse é o segundo livro que você precisa ler, beleza? Então, leia o segundo livro aqui, ó. Quem Pensa, Enriquece. Esse livro aqui é a minha vida. Esse livro, o terceiro livro que você precisa ler, e eu ligo, e mudou a minha vida bastante em questão de vida financeira. Esse livro aqui, meus amigos, ó. O Homem Mais Rico na Babilônia. George Kraton, não sei como é que fala, George Kraton. O Homem Mais Rico na Babilônia. Você precisa ler esse livro, porque com esse livro aqui, você vai aprender como administrar o seu dinheiro, tá ligado? Por exemplo, vai dar 10% da sua renda mensal, tem que guardar 10% da sua renda mensal, é assim que o cara ensina aqui no livro. Vai dar 10% da sua renda mensal no banco, não na sua gaveta. Você tem que guardar na poupança tesouro direto, né, então, no tesouro direto, lucro muito maior do que poupança. Por isso que você tem que guardar 10% de tudo que você ganha, ou direta, porque lucro muito maior do que a poupança, beleza? É isso, esse livro ensina isso, ensina muito mais, então, esse livro aqui, mais novo, quando eu tava na dívida, quando eu tava na merda, tá ligado? Mas ele quis, ele me caçava mais um livro, o último livro pra você, o quarto livro, assim que eu falei, três livros, mas eu sou foda, mano, eu vou te dar muito mais do que eu prometo, beleza? Então, eu vou te mostrar mais um livro, só quero ler errado aqui, mano, tá ligado. O quarto livro que você precisa ler, a ciência de ficar rico, mano, esse livro aqui é foda, esse livro aqui é foda, esse livro aqui é foda, de moda. Esse livro aqui é muito top, meu amigo, muito top, esse livro aqui é basicamente, é quase a mesma que eu entrei, tá ligado? É quase a mesma que eu entrei, então, você precisa ler esse livro, a ciência de ficar rico, a ciência de ficar rico, leia esse livro, e você vai gostar muito, beleza? Então, como que você deve fazer pra ler todos esses livros e não ficar todo errado, o que eu indico que você faça? Todos os dias, você lê 15 páginas por dia, 15 páginas por dia, um livro por mês, 15 páginas por dia, essa é a dica, beleza? Você tem meu dinheiro, um, vai lá, qualquer outro, leia outro, vai lá, qualquer outro, entendeu? 15 páginas por dia, durante um mês, ó, acho que só seriam 15 páginas por dia, em 15 dias, ou em 10 dias, você já lê tudo, beleza? Então, é isso aí, são os 4 livros aí, que eu indico, que me dão a minha vida, então, é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado nesse vídeo, sem continuar, deixa o seu like aí novamente, se inscreve no canal, me segue aí pra ver, beleza? E, melhor, compartilha esse vídeo, lá no Facebook, com os amigos de vocês, se você entende, esse vídeo vai ajudar eles, vai ajudar, vai nesse vídeo, e vai no salvo aqui no canal, e, comenta aí abaixo, o que você acha nesse vídeo que eu tenho aqui pra vocês, bem, estamos juntos, rapaziada, até o próximo vídeo, nesse mesmo canal, é nóis! E aí